aqui é o vídeo que eu mostrei o meu lado de ruby é esse aqui que eu estou mostrando a vocês e esse vídeo antigo que eu mostrei ele mas eu deixei o download meio complicado e não mostrei muitas coisas que tem no meu lado então né eu vou mostrar nesse vídeo agora tá primeiramente vamos ter que ir no nether porque no mundo normal não tem não tem nenhuma coisa esse addon você só vai encontrar o minério no nether tá pronto eu cheguei e ó aqui estão os itens do addon tá gente que eu esse addon não é muito grande como que eu tô fazendo agora tá mas foi o primeiro addon que eu fiz tá para ele adicionar o ruby o minério o broco um totem que depois vou mostrar a vocês o que ele faz duas ferramentas de combate a madura e um mob que é o pigri comerciante ele troca ruby por umas coisas que vocês vão ver daqui a pouco o minério vocês vão encontrar assim no nether como essa geração aqui essa geração ali ó vocês vão poder encontrá-lo ele é não é raro igual diamante ou nether eleito mas é um minério para ajudar vocês no nether na exploração de vocês e aí vocês vão encontrar tudo no inventário criativo e vocês vão ter que minerar olha o dia que sobrevivência ó vou minerar o minério aqui ó ele vai ó ok ele só dropa um minério tá por vez por cada minério aqui ó ele até que é muito vocês vão conseguir ele bem fácil aqui ó já gerou um um pigri aqui ó vocês não vão trocar ele igual modo que os pigri normais tem daqui a pouco vou mostrar mas ó para craftar os itens vocês vão é normal mesmo assim ó e o totem vocês vão ter que precisar desses recursos aqui e já 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 vou mostrar o efeito dele ó vou mostrar agora mesmo espera um pouco aí opa meu deus pronto ele vai dar resistência ao fogo ó deixa eu mostrar vocês ó até que é muito eu vou dizer que é muito mesmo mas a durabilidade dele é pouco tá e é bom para esse minério porque esse totem porque ó tem muita lava no nether então né vai ajudar vocês a explorar o nether de leito enquanto os outros ó essa é o mais uma foice de rubi ó dá muita vida a vocês ali e ela tem deixa eu ver 9 de ataque 9 de ataque enquanto machado de combate que é de rubi que eu coloquei ele tem deixa eu ver 12 são bons né e tem o capacete o peitoral a calça bota opa eu não coloquei a calça espera aí gente espera um pouco tudo eu consegui a calça e ó dá completa toda proteção a ali no slot e ó como ela fica na amores tem fica boa até e o jeito que vocês vão ter que trocar com esses pigles vocês precisam primeiro de ouro vocês vão ter que dar aula a ele igual os pigles normais ó mas vai aparecer o botão em trocar e ó ele vai oferecer esses it's aqui pra vocês e cada troca eles dão it's diferentes e também igual o piglin normal eles vão dar os it's também com ouro que vocês vocês deram pra ele tá e esse é o lado eu já mostrei tudo a vocês esse lado é pequeno eu sei mas deu até foi o primeiro lado que eu fiz e eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo um link bem fácil do que eu da outra vez que eu fiz e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e falou fui tchau e pera 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 aí antes de você sair do vídeo eu tenho que mandar um recado que eu não falei no vídeo a vocês tá uma coisa que eu tenho que dizer que nos biomas o minério tem uma tem ele só espalha em alguns biomas os biomas que a ele apareceu o bioma de carmesim o bioma distorcido e o bioma normal do neder já os outros não espalha não esses aí não espalha nesses biomas aí que tá aparecendo na tela só foi isso mesmo falou fui tchau e aí